Fala seus seguidores de assuntos sobrenaturais e no episódio de hoje eu vou responder uma pergunta de um grande amigo meu, Miguel Augusto que ele fez na última publicação quando eu falei sobre o livro do Carmelo ele mesmo, só pra... O Carmelo foi uma pessoa, foi um cara que nasceu no início do século passado 1920, alguma coisa assim morreu em 1980, com 80 e poucos anos 82 anos, 86 anos, sei lá pra ele e ele era espírita, amigo do Chico Xavier e um ano, um ano e meio depois dele morrer ele vai nas mãos do Chico Xavier escrever como é que está a situação dele no mundo espiritual como ele era espírita e tudo mais ele não foi pro umbral ele foi pra uma cidade espiritual que é um pouco melhor, que é melhor que umbral, onde você tem mais paz mais sossego, pra trabalhar pra evoluir e se preparar pra uma próxima reencarnação então ele foi pra uma cidade espiritual e ele faz várias cartas vários textos que acabaram virando um livro de várias vezes que ele foi à casa do Chico como espírito psicografar e falar sobre a situação dele e não era uma situação confortável ele não gostava de estar lá no mundo espiritual ele estava com muita saudade do plano material do tempo que ele estava encarnado tanto que ele fala em determinada carta que ele preferiria estar vivo aos 86 anos era por aí a idade que ele morreu doente do que está sadio, tranquilo no plano espiritual e o Miguel ele escreve isso aqui nos comentários sobre o último vídeo em relação a isso do Carmelo excelente ainda não tinha visto esse tipo de abordagem um espírito que não está satisfeito com o paraíso entre aspas na verdade ele não está num paraíso não existe essa ideia de paraíso e inferno existe o espírito ele está onde a cabeça dele onde o seu estado mental ele põe e o estado dele um pouco mais evoluído por conhecer o espiritismo era no plano espiritual mas ele não estava adaptado com aquele estilo de vida várias pessoas quando morrem não estão adaptados nem está aí no umbral nem está numa cidade espiritual nem está no nosso lar às vezes demora anos para aquela pessoa se adaptar e aí poder começar a fazer um trabalho poder realmente relobrar a consciência e começar a trabalhar para a sua evolução porque a gente está muito adaptado com esse plano físico aqui rígido então ele com todo conhecimento esse livro é interessante porque ele com todo conhecimento que ele tinha do espiritismo ele passou 5, 6 anos reclamando já passavam 6, 7 anos por aí em uma das cartas que ele reclama ainda de estar lá que ele fala ainda está muito difícil a adaptação meio que brincando jogando algumas coisas que era da particularidade dele quando ele estava encarnado mas a ideia mesmo o que ele passa aqui é essa dificuldade de adaptação mesmo você indo num plano melhor porque às vezes você não é uma pessoa má mas você está muito adaptado com o tipo de vida de todo domingo jogar futebol tomar cerejinha para lá para lá para cá e acontecer um plano espiritual não tem isso ou tem mas não da mesma forma como a gente tem aqui na terra os vícios carnais como bebida da cigarro sexo entre outras tantas coisas festas que você não vai encontrar numa cidade espiritual ou não da mesma forma como encontra no plano material e aí é muito difícil você já está muito habituado teu espírito ainda está muito doutrinado com o que acontecia na matéria então o que eu quero dizer é que não é como se fosse uma abordagem isso é uma coisa que acontece muito e você não se adaptar no plano espiritual ou tanto ou no umbral ou numa cidade espiritual tanto que no filme Nosso Lar uma menina lá que é parente deles ela não estava adaptada ao nosso lar bem tratada e tudo e ela quer sair de lá porque ela ainda não ela não aceita a morte e quando ela sai ela é capturada pelos espíritos trevosos pega uma surra lá e depois eles conseguem recuperar ela e ao algum tempo ela foi entendendo a situação que ela morreu e que ela tinha que aceitar aquilo ali mas ela também não estava adaptada ela estava lá e você encontra isso no filme Nosso Lar ou no livro Nosso Lar bom o vídeo era esse mas para responder o meu amigo Miguel Augusto que escreveu até o próximo vídeo Música 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 Música